Atenção. Atenção. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Atenção emissoras da Rede Nordeste de Rádio para o top de cinco segundos. A partir de agora, você vai estar Frente a Frente com Magno Martins. Boa noite, Nordeste. Hoje é sexta-feira, dez de dezembro de dois mil e vinte e um. Estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de quarenta emissoras ligando o Nordeste do litoral sertão à cabeça de rede é a nove FM noventa e oito ponto sete no Recife, sonoplastia de Aldi Júnior. Quem gosta de política, fica aqui com a gente até as dezenove horas. Magno Martins, Frente a Frente com você. O sexto de hoje está maravilhoso. Ela fez muito sucesso na banda Cheiro de Amor cantando. Vai sacudir, vai abalar. Vai sacudir, vai abalar. Quando meu amor passar. Explode coração, é muita emoção no ar. Mas vai, vai sacudir, vai abalar. Quando meu amor passar. Explode coração, é muita emoção no ar. Vou abrir mão de tudo, pra gente ficar junto, não vou deixar você fugir de mim. Essa música, quem nunca se mexeu na avenida, nos carnavais, fora de época, com esta maravilhosa canção, interpretada por Carla Vizzi. Amor, por terra, céu e mar, eu vou te acompanhar. Preciso de você, meu amor. E ela deixou também configurada, marcada na nossa lembrança, na lembrança, como eu disse, daquele público que foi embalado pelos seus sucessos. Essa modinha da época, dança sensual. Veja a nova música que eu vou te mostrar. Você vai aprender e também vai gostar. Não é louro, nem o bam bam bam. Não é tortinho, nem o tchan tchan tchan. Bota a mãozinha. Olha a cabeça e faz. Mexe a manhinha. Tá bom demais. Bota a mãozinha. Olha a cabeça e faz. Mexe a manhinha. Tá bom demais. Essa é a dançada sensual. Ela tem o corpo atrás, reprimindo o visual. Bota a mãozinha. Essa é a dançada sensual. Ela tem o corpo atrás, reprimindo o visual. Bota a mãozinha. Olha a cabeça e faz. Mexe a manhinha. Tá bom demais. Bota a mãozinha. Olha a cabeça e faz. Mexe a manhinha. Tá bom demais. Carla Vizzi. Cantou também? Que chaveira. Fude viagem, vou sem barreiras. Fude viagem, vou sem barreiras. Avisar meus companheiros. Sou irmã Nelson Isaías. Na rita levei tristeza. Na volta trouxe alegria. Passei pela que chaveira. Manda-me ter uma carreira que até hoje corria. Tu não faz como um passarinho que fez o ninho friar. Voou, 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 voou. Há três anos, Carla Vizzi se transferiu para Portugal. Abraçou carreira solo. E também está fazendo mestrado em ciência ambiental e humana também. Carla Vizzi, ela é sensacional. Já substituiu Daniela Mercury como vocalista. E na banda Cheiro de Amor também, Márcia Freire. E quando ela estava na explosão da sua fase de maior sucesso, ela cantou Olha Eu Aí e fez realmente muito sucesso. Valeu aí, pateando no seu pensamento. Valeu aí, fazendo o seu corpo só me desejar. Pra que fingir? Fazer que não me quer quando o seu me deseja. Abre o seu coração e venha que me beija. Assim vou te amar, assim vou te amar. Valeu aí, em sua emoção quando me ver passar. Olha Eu Aí e fez realmente muito sucesso. Quando me ver com alguém, pra que fingir? Fazer que não me quer quando o seu me deseja. Abre o seu coração e venha que me beija. Assim vou te amar. Olha eu aí, não sei triste olhar quando me ver com alguém. Aviãozinho. Voa, voa, aviãozinho. Vai buscar o meu vizinho. Voa, voa, aviãozinho. Vai buscar o meu vizinho. Que tá lá, do lado de lá. Oi, que tá lá, do lado de lá. Que tá lá, do lado de lá. Oi, que tá lá, do lado de lá. Calabise, baiana, trazendo o axé do carnaval baiano, gravou ainda, olha eu aí. Olha eu aí, e sua emoção quando me vê passar, olha eu aí, não sei triste olhar quando me vê com alguém, pra que fingir, mas é que não me quer quando só me deseja, abri seu coração e vim aqui, me beija, assim vou te amar, olha eu aí. Seu quarto e último trabalho com a banda Cheiro de Amor foi ao vivo em 1999, que rendeu a música Ficar Com Você. Te procurei pra te abraçar, pra te beijar Quando eu dei por mim você não estava lá Te procurei pra te abraçar, pra te beijar Quando eu dei por mim você não estava lá Em cada rosto eu só via você Saí beijando, tamo sem querer Já bejei um, já bejei dois, já bejei três Hoje eu já bejei, vou beijar mais uma vez Já vencei um, já vencei dois, já vencei três Hoje eu já vencei, vou mexer mais uma Ainda como vocalista da banda Cheiro de Amor Carla Vizzi fez diversas participações em projetos paralelos Como o disco Achecaé dos jovens baianos Cantam Caetano em 1996 com a música Qualquer Coisa Esse papo já tá qualquer coisa Você já tá pra lá de Marroquês Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Não, seu gaste não, pai, é um de dois Deixe de manha, deixe de manha Foi sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a senha arranha o carro, nem o sarro arranha espanha Nessa aranha, nessa aranha, é um de dois Deixe de manha Também no mesmo ano, regravou Coração Bobo Para o CD Forró Legal Coração Bobo, Coração Bola Coração Balão Coração São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Coração Bobo, Coração Coração Bola Coração Balão, Coração São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Em 97 Foi a vez de participar do CD Tropicalia 30 anos Uma homenagem a esse movimento que propiciou uma revolução na música brasileira Com a música esta aí, Geleia Geral Um boi a tarde escolhe a bandeira e amanhã o tropical se inicia Esplandente cabinho de fagueira, num calor girassol com alegria Na Geleia Geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia Carla Vizzi é uma cantora realmente de sucesso Agora em carreira solo, ela fez uma homenagem a Clara Nunes Ninguém ouviu um solo sardidor no canto do Brasil Um lamento triste sempre acoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares, onde se refugiou Fora a luta dos inconfibintes Pela quebra das correntes Nada adiantou Que é de guerra em paz, de paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Carla Vizzi Também cantou Gilberto Gil Não é Natal Nem ano bom Nenhum sinal no céu Nenhuma magedon Nenhuma data Especial Nenhuma data Brincando Aqui no meu Tem outro trabalho dela Em Quixabeira Um dos seus maiores sucessos Carla Vizzi diz Dinheiro eu não tenho, benzinho Mais carinho eu sei fazer Até de longe, benzinho Dinheiro eu não tenho, benzinho Mais carinho eu sei fazer Até de longe, benzinho É favor não me querer, benzinho Dinheiro eu não tenho, benzinho Cantou ainda Abre coração Vem me fazer Feliz Ai, abre coração Vem me fazer Feliz Ai, abre coração Vem me fazer Feliz Cala Vizzi Por ser negra E estudiosa Da raça Canta algumas belas canções Como Alamele Que te refere A casa grande E sem zala Outra música belíssima Interpretada por Carla Vizzi Fala de Fala de dois negrinhos famosos Assim ela diz Na sua música Dois neguinhos Fala de Bob Marley E Gilberto Gil Tem tem Umavam Tem dois neguinhos E outra música, enfim, maravilhosa, interpretada por Carla Vizzi, é claro, onde ela diz O amor em preto e branco tem duas cores O arco-íris tem todos os sentimentos O cinza da cinza é fogueira apagada Fica claro, muito claro, é claro que eu te amo, amor O amor em preto e branco tem duas cores O arco-íris tem todos os sentimentos Que maravilha! O cinza da cinza é fogueira apagada Carla Vizzi, fala agora Da sua trajetória Das suas músicas Dos seus encantos Da sua vida E da sua trajetória Vitoriosa Saindo dos carnavais do Brasil Para conquistar os corações dos portugueses Com vocês, Carla Vizzi E essa sua energia maravilhosa Você está na Rede Nordeste Com o Magno Martins Entrevista 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 Bom, minha gente No sexto de hoje Uma convidada muito especial A voz dela Muito conhecida no Brasil Especialmente aqui No Nordeste Quando ela cantava Na banda Cheiro de Amor O Recifolia Ela substituiu Daniela Mercury Na banda Companhia Chique Em 96 Também substituiu Márcia Freire Na banda Cheiro de Amor E foi na banda Cheiro de Amor E ela se revelou Cantando grandes sucessos Como Vai Sacudir Vai Abalar Vai Sacudir Vai Abalar Quando o meu amor passar Por aí você já tem ideia Do que eu estou falando Carla Vizzi Fez muito sucesso Ela está morando em Portugal Boa noite, Carla Boa noite, Magno Boa noite a todos os ouvintes Da Rede Nordeste É um prazer imenso Poder falar com vocês Obrigada, Magno Pelo convite O prazer foi todo nosso Carla Quanto sucesso você fez aqui Na banda Cheiro de Amor Principalmente com essa música Que chaveira, hein? Tu não faz como um passarinho Que fez o ninho que ia voar É verdade Tu não faz como um passarinho Que fez o ninho E ia voar Voar, 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 voar Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Você sabe que essa história Essa música tem uma história Muito interessante, né? Sim Ela é um medley, né? Como a gente diz Um porcorri De vários sambas De grupos de samba De sambadeiros Sambadeiras Do interior da Bahia Do Recôncavo Das cidades do interior Aquela turma que Bate na palma da mão E samba Com o pé no chão mesmo Na roda De samba Então o Carlinhos Brown Resgatou essas canções Organizou Várias canções E E depois Passou essas músicas Pra Gal Bethânia Gil Caetano Gravarem no disco dele No Alphagama Betizando O Alphagama Betizado Eu sempre esqueço Se é gerúndio Ou se é participo Mas eu sei que eles gravaram E essa música Era uma música Muito bonita no disco Inclusive Imagine com esse quarteto E é Quarteto que É um exemplo Pra gente Inspiração Pra todos nós Artistas do Brasil E da Bahia Principalmente Mas Quando nós começamos A tocar essa música Nos shows Foi um grande sucesso E então A Lui Que era a produtora Na época Do Cheiro de Amor Sugeriu Que nós gravássemos O Carlinhos Brau Cedeu O direito Pra autorização Pra poder gravar E essa música Pra mim É uma das minhas Preferidas Da banda Cheiro de Amor Apesar de gostar De todas Eu gosto De uma muito especial Que realmente Ela sacudia Vai sacudir Vai abalar Essa música Foi um divisor De águas Na minha carreira Depois dessa música Que eu cheguei Ao grande sucesso Nacional E internacional Ganhei inclusive Disco de Ouro Aqui em Portugal Isso foi muito especial Foi muito especial Fizemos vários programas De televisão Rádio Shows aqui No Coliseu De Lisboa Do Porto Além disso Claro Ela abriu Muitas portas Pra mim Até hoje Essa música Tem sido Um belo Cartão de visita Pra dizer Isso me ajuda Muito a permanecer Cantando A continuar Fazendo shows E a ser bem Recebida Carinhosamente Por diversos Fãs no Brasil E pelo mundo afora Até vi Carla Um vídeo Teu Na internet Você cantando Aqui no Recife O Vira O Gato Preto Cruzou a Estrada Como é que é? O Gato Preto Cruzou a Estrada É verdade O Gato Preto Cruzou a Estrada Passou Debaixo de uma escada E lá no fundo azul Na noite da floresta A luz iluminou A dança roda Festa Vira, vira, vira Vira, vira, vira Homem, vira, vira Vira, vira Lúbis Homem A gente regravou Várias canções Eu tive chance No Cheiro de Amor De fazer Algumas músicas Que eu adorava Por exemplo Como Abre Coração Que foi da minha adolescência Eu sou de 1970 Tenho 51 anos Eu acho que eu sou a pessoa Mais assumida Quanto a idade É verdade Mas eu vejo assim Quando a gente tem Um certo tempo de vida É sinal de que a gente Já tem uma história Já tem alguma experiência Já vivenciou Algumas situações interessantes Não tão interessantes também Mas que nos ajudam A crescer A aprender E o bom disso tudo É porque eu me lembro Da música Abre Coração Ai, abre coração Vem me fazer feliz Meu amor Estou tão sozinha Não consigo encontrar Nada que me faça Sentir melhor Só o sonho Essa música eu gravei Com o Roupa Nova Com o grupo Roupa Nova Pra uma novela da Globo Mas o interessante É que eu conheci essa música Quando ela foi gravada Pelo Marcelo Que era um garotão Do Rio de Janeiro Assim, vestido surfista Todo bonitão, né? E assim, eu era adolescente E achava ele super bonito, né? Não gostava muito da voz, não Mas Que ele era gato, velho E aí, de repente, muito tempo depois Olha que música eu tô gravando, né? Abre coração Então é muito legal isso Você ter essas referências E poder resgatar essas canções O Vira Dos Secos e Molhados O Abre Coração Que foi do período do Marcelo, né? E outras canções Que eu tive a chance de regravar Me chama Com a banda Chega de Amor também E assim Pra mim Música é história Música Ela vem com uma Mensagem E também tem um apelo Pra sua memória afetiva Muitas pessoas Assim, lembram de situações Através de canções Houve uma música Que disse Olha, eu me lembro Quando eu comecei a namorar Com meu marido Olha essa canção Ah, me lembro Da época que eu Era adolescente Sabe? Eu acho que música Tem um valor muito grande Na vida das pessoas E na minha especialmente, né? Que me tornei cantora E de certa forma Uma operária da música É assim que a gente fala Eu sirvo a música Em qualquer circunstância Inclusive na universidade Eu continuo trabalhando Com música brasileira Carla, em 1997 Na banda Cheiro de Amor Você atingiu uma marca A banda atingiu Uma marca maravilhosa Naquela época De um milhão e quinhentos mil cópias Com as músicas Olha eu aí E a própria Quixabeira Foi realmente uma marca fantástica Naquela época, hein? Foi, foi, foi Foi, foi Logo depois chegamos a dois milhões de discos E esse mesmo disco foi que vendeu aqui em Portugal 100 mil cópias É... O disco ao vivo Que tinha Vai Saco de Vai Balá E muitos outros sucessos Esse disco com certeza foi um marco Para a banda Cheiro de Amor E na minha carreira foi muito importante Ganhamos disco de platina Duplo No Brasil Aqui ganhamos disco de ouro E isso proporcionou Porque termina a gravadora também Investindo no projeto Isso proporcionou também Uma internacionalização da nossa música Né? Assim, a gente passou a exportar mais música baiana Aqui em Portugal, por exemplo O Netinho fazia muito sucesso com Mila A Daniela Meckler também fazia muito sucesso Eu vou andando a pé pela cidade Assim, é muito interessante isso Eu me lembro já em 1996 Quando eu fiz a primeira turma internacional Foi quando estive aqui em Portugal pela primeira vez Nós viajamos para fazer o Festival de Montreux Que é um festival, assim, muito importante Para a carreira musical de vários artistas E foi muito especial, assim Esse período do Cheiro de Amor Apesar de cantar já desde 87 Né? Que eu comecei a cantar em 87 Nos bares de Salvador Sim E passei pela Companhia Clique Né? Como você mesmo falou Eu tive essa chance De substituir primeiro a Daniela Meckler Acho que eu já estava me preparando também Para substituir a Márcia Já fui em treino Né? Entrei na Companhia Clique E fiquei com essa banda Por cinco anos Que era uma banda, assim De um trabalho muito cooperativo Porque a banda era uma espécie de sociedade Nós éramos sócios nesse projeto Aí, posterior A Companhia Clique Entrei na banda Cheiro de Amor A convite de o Whindersson Silva E por sugestão de Cristóvão Rodrigues Que é um radialista super importante na Bahia E ajudou muito a promover o Axé Inclusive na Bahia E o Max Pierre Que era o diretor artístico da Poligrã Naquela época Naquela altura era a Poligrã Aí depois se transformou em Universal Então, assim Um trabalho vai abrindo portas Para outros trabalhos, né? E o importante sempre é você manter É assim O bom nível da sua atuação Então, sempre com muito profissionalismo Com muita dedicação Com muito amor ao que você está fazendo Então, foi uma fase importante pra mim O Cheiro de Amor Mas como todo mundo sabe, né? Você já falou e todo mundo sabe Depois da banda Cheiro de Amor Eu parti pra carreira solo Só que aí já em águas muito mais turvas Muito mais difíceis Porque você já tem mais dificuldades, né? Quando você não tem aquela estrutura de uma banda Uma produtora muito forte no mercado De entretenimento Aí você tem mais dificuldades De se manter A própria Ivete Sangalo A Cláudia Leite Essas meninas que saíram de banda Principalmente A Daniela menos Porque naquela época A Companhia Clique Não tinha a projeção nacional Que outras bandas tiveram Mas a Daniela Depois da Daniela No caso A Ivete que saiu da banda Eva A própria Cláudia Que saiu do Babado Então, quer dizer É muito mais difícil Consolidar essa carreira solo Depois que você faz parte De uma banda muito forte E dentro do mercado Que é um mercado muito competitivo Esse mercado do axé Mercado do entretenimento A gente está falando de negócios Né, gente? Então, assim Tem a arte Mas tem a competição Como se fosse um produto Como outro qualquer E aí, pronto Eu fui trilhando outros caminhos E aqui estou eu Em Portugal Depois de gravar projetos Projetos especiais Em homenagem a Gil A Clara Nunes Vários discos Assim, com pesquisa De ritmia Afro-brasileira Afro-baiana Assim, pra mim A música é o que me move Eu sempre vivi de música Apesar de ter estudado Outras coisas Mas a música realmente É o que norteia a minha vida É o que me inspira Sempre Daqui a pouco Quero entrar nessa Tua fase Solo Mas em relação ao teu sucesso No passado Eu tenho uma música também Que ela mexeu com muitas pessoas A dança da Sensual Veja a nova música Que eu vou te mostrar Você vai aprender E também vai gostar Não é louro Nem um bambam Não é tortinho Nem um tchan-tchan-tchan Bota a mãozinha Eu adoro samba Eu sou filha, neta, bisneta De cantoras Então assim E essas cantoras da minha família Principalmente a minha mãe Tinha um vínculo muito forte com o samba Tinha uma tradição na nossa família Tem uma tia que ela é Que ela é percussionista Foi uma das primeiras musicistas da Bahia A ter carteira assinada Carteira de músico e tudo Ela fez 60 anos de samba Outro dia Então ela toca pandeiro Toca aqueles instrumentos todos de percussão E assim Na família todo mundo tocava alguma coisa Todo mundo tocava esses instrumentos de percussão E minha mãe sempre cantou samba Então eu nunca me considerei uma sambista E de fato não sou Porque eu não sou especialista na música Mas assim Conhecedora profunda Mas sempre ouvi muito samba Então o pagode fazia parte Daquele movimento da Bahia Do axé E isso era muito bom E a dança da sensual Não só a dança sensual Eu cantei Primeiro antes da dança sensual Tinha um popurri de pagode Quinta semana vai me dar um pouquinho Quinta semana vai me dar um pouquinho Quinta semana vai me dar um pouquinho Um pouquinho de atenção Pra ouvir a marcação Essa é a gente Que foi de favor E era muito gostoso de cantar e de dançar Eu adoro dançar E a dança da sensual Veio pra confirmar Essa nossa pegada pro samba E porque não deixa de ser também No axé Quando você pensa assim Por exemplo Nas músicas do Holodum Do Mosenza Do Ilê Elas são samba Reggae O samba é a matriz principal Da música brasileira Então Faz parte Faz parte Tá na gente Então Essa é a dança da sensual Ela tem o corpo atlético Tremendo visual Essa é a dança da sensual Ela tem o corpo atlético Tremendo visual Bota a mãozinha Põe na cabeça Vai Mexe maninha Que tá bom demais Veja nova coisa que eu vou te mostrar Você vai aprender e também vai gostar Não é o amor Nem o bam 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 Não é tortinho Nem o tchan 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 bota a mãozinha E haja sensualidade, né? É a sensualidade que nós temos, né? Vocês, o homem, tem quando dançam Nós também temos quando dançamos A sensualidade é boa, é bonito Eu acho isso uma coisa Uma riqueza que nós temos, né? Carla, vamos fazer um intervalo E a seguida a gente volta Pode ser? Claro, meu amigo Com certeza voltaremos Com mais novidades E agora treme E agora treme Mistura aí, palpins que vai dar muito falar É do sol do cachorrinho que chegou para ficar Mistura aí, palpins que vai dar muito falar É do sol do cachorrinho que chegou para ficar Au-au-au, eu quero mais au-au-au-au-au Pelo joelho, au-au-au A pique da vasodinha vai Au-au-au-au, mexa maninha A dança sem sua vontade de nos parar Mexa nessa bundinha fazer o corpo delirar Do que o abalancar de皆さん leak是不是 Vai ir na terra de uma goa e eu vou largar Au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Pelo joelho, au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Eu quero ver agora todo mundo mexendo com cheiro de amor, vai! Voltando com Carla Vizzi, essa baiana maravilhosa que fez muito sucesso na banda Cheiro de Amor e hoje está em Portugal. Ô Carla, antes da gente entrar na tua carreira solo, que você está consolidando aí na Europa, vamos falar um pouquinho de Aviãozinho? Voa, voa, Aviãozinho, vai buscar o meu benzinho, voa, voa, Aviãozinho. O Aviãozinho que eu peguei para vir para cá? Não, a música! Eu acho que essa música tem uma pegada parecida com o sertanejo atual, sabia? E uma vez eu encontrei o Gustavo Lima e a banda dele no Brasilian Day, lá em Nova York. E assim, e os meninos falavam muito sobre essa questão da influência que eles tiveram do Axé daquela época, sabe? Então, é muito interessante essa questão. Tem a ver, eu acho que esse Aviãozinho tem o Barquinho também, que eu acho que tem a ver com o Axé, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que esse sertanejo atual tem uma relação muito forte com o Axé. E Aviãozinho seria um precursor desse Axé, sabia? Ou seria um precursor, esse aviãozinho seria um precursor desse sertanejo atual. Agora, Carla Vezzi, como vocalista da banda Cheiro de Amor, você fez diversas participações em projetos paralelos, como o disco Axé Caê, dos jovens baianos, cantando Caetano. E uma das músicas bem lembradas foi Qualquer Coisa. Sim, adoro. Esse disco é lindo, esse disco é lindo. E esse arranjo também é maravilhoso. O disco todo é muito bonito. São todos os artistas da Bahia naquela altura, né? Que faziam sucesso. E nós regravamos, com roupagens diferentes, canções do Caetano Veloso, uma homenagem para o Caetano. Teve também o disco Geleia Geral, que foi uma homenagem ao tropicalismo. Também participei do Casa de Samba, cantando com Martinho da Vila, O Amor Não É Brinquedo. Assim, muitos projetos interessantes, a gente tinha chance de participar. Em Abre Coração, você diz, vem me fazer feliz. A felicidade é tudo, Carla? Meu amor, a felicidade é tudo. Eu sinto assim, que a felicidade real vem de dentro da gente. Agora é um estado, assim, que é passageiro, né? A gente não é feliz o tempo inteiro. É natural ter momentos de tristeza, ter momentos de preocupação, ter momentos de ansiedade. Principalmente quando vivemos uma pandemia. Então, assim, aproveitar até esse momento para falar com as pessoas, né? De tristeza, né? Temos momentos difíceis que nós passamos. Então, às vezes, nos sentimos impotentes. E é natural. O que a gente não pode permitir é que esse estado, que deve ser transitório, nos absorva a tal ponto de nos tirar a vontade de viver, né? Por exemplo. Temos vários motivos para nos sentirmos felizes. Agora, obviamente, a vida é feita de desafios, né? De obstáculos que fazem parte da trajetória. Em Alamalê, você fala da Casa Grande, a Casa Grande e Senzalas? Isso, claro. Exatamente. Eu falo dos nossos irmãos que foram escravizados, né? Os africanos que foram retirados da sua nação, da sua terra, da sua cultura. E foram traficados para o Brasil. Foi um momento muito difícil, né? Um momento feio da história da humanidade. Essa desigualdade com os afrodescendentes. A falta de oportunidades. Inclusive, em preconceitos que são construídos já desde criança. Como dizia Martin Luther King, ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da pele, né? Essa criança, ela aprende. Essa pessoa, ela aprende a odiar o outro por questões de etnia, por questões de características físicas. Como o caso dos nazistas, que é uma das histórias também das situações mais terríveis. Que nós, enquanto humanos, temos que lembrar e não permitir que jamais volte a acontecer. Porque somos uma raça só, a verdade é essa. Somos raça, humanas. E não permitir que voltem a acontecer situações como essa. E combater com firmemente, com determinação para que isso acabe. Ainda pessoas continuam sentindo, promovendo esse tipo de preconceito. Por questões religiosas, por questões de opção sexual, por questão social. Não só a cor da pele, mas outros fatores têm causado conflitos que não deveriam ser motivo para que as pessoas agredissem umas às outras e até levassem até a morte. É muito grave isso, é muito grave. Tem uma homenagem na sua música Dois Neguinhos, já que estamos falando de negros, a Bob Marley e Gilberto Gil. Tem, 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 tem dois neguinhos. Tem, 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 tem. Sim, 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 sim. Esse disco todo é com composições do Gilberto Gil. E a primeira canção é uma brincadeira com vozes e tudo para o Bob Marley e o Gilberto Gil, que de fato continua aqui e vai indo muito bem. Ele que é uma grande, eu digo a ele que ele é uma grande árvore, né, que dá frutos e que nos alimenta, nos inspira muito. Gil é um grande mestre, é um grande mestre da música brasileira. E em claro, você disse que o amor em preto e branco tem duas cores. Quando a cor é branca, meu amor, é paz. Claro, mas o branco é uma cor? Pois é, essa música é do João Maurício. Eu estava falando de Maurício, que foi backing vocal da banda Cheiro de Amor, na minha época. Foi o João Maurício que fez essa canção ao lado de Bastola, com Bastola, que era percussionista também da banda Cheiro de Amor. E essa música, ela é muito legal porque ela fala dessa coisa de todas as cores, né, de todas as cores do amor, né, se há amor, há respeito, né, Poxa, é lindo, é lindo, não importa com quem seja, se é trans, se é bi, se é hétero, se é homossexual, se, sabe, não importa. As pessoas estão aqui nessa jornada para aprenderem a amar. Muito bem, Carla, a sua nova fase em carreira solo, você tem bons trabalhos, belíssimos, pura claridade. Você falou no início das dificuldades de uma carreira solo, o que é que você destacaria esse trabalho belíssimo que você vem fazendo na tua carreira solo aí em Portugal? É, o que acontece é o seguinte, é, em Portugal especificamente, Portugal tem um mercado bastante restrito. Só para lembrar as pessoas, claro, a Europa é Europa, né, todo mundo sabe que isso aqui, né, esse é um continente que tem muitas riquezas, como também tem muitos países ainda, né, que estão ali querendo se desenvolver, como os países do leste europeu, etc. Mas, queira ou não queira, é um continente que já tem uma história muito longa, né, uma produção de conhecimento e tudo, mas pensando, assim, sobre música especificamente, a gente estar em Portugal, Portugal tem seus artistas, tem seus cantores, seus compositores, tem a sua cena musical, certo? Claro, aqui também tem muitos brasileiros, e que seriam também grandes consumidores de música brasileira aqui. Mas Portugal, vamos lembrar, Portugal é um país do tamanho de Pernambuco, e tem em torno de 11 milhões de pessoas. Então, Portugal, por si só, é um mercado pequeno. Aí, para falar para você a dificuldade do mercado da música, por exemplo, para você se tornar um artista muito conhecido, hoje, especificamente, você tem as redes sociais, né, tem essas plataformas. Então, isso democratizou muito o acesso de um artista que está começando, por exemplo, de ter muitas visualizações e se transformar, né, num sucesso midiático, né, da mídia tradicional, certo? Mas para a gente que já tem uma estrada, eu, por exemplo, eu tenho muitas dificuldades para lidar com isso, mesmo sendo comunicadora, mesmo sendo comunicóloga, sendo jornalista, com muita dificuldade em manter essa engrenagem funcionando, estar ali o tempo todo alimentando Instagram, Facebook, principalmente nessa fase mais recente, que foi o mestrado, foram dois anos e meio de mestrado, e agora já comecei o doutorado. Isso me exige também me desdobrar um pouco. Além disso, sou mãe da Sara, sou avó do Luke, de um cachorro, tenho a casa para arrumar, né, tenho as coisas para fazer. Então, assim, para você coordenar tudo isso, é um pouco complicado. Carreira, família, escola... O importante é que você, Carla, continua com a voz maravilhosa, como esteve lá atrás, na banda Cheiro de Amor. Infelizmente, a gente está chegando ao final dessa entrevista, pelo nosso tempo. Que música você escolheria para os nossos ouvintes, para você encerrar essa entrevista? Menina, eu nem sei lhe dizer que música eu escolheria. Há tantas canções que eu amo fazer, amo cantar. Tem uma música, especificamente, essa é para a galera procurar, que eu gravei, chamada Geladeira. Como eu vou te dar um gelo Se cada vez te quero mais Minha filha gostava muito, quando era pequena, eu cantava para ela. Essa canção é de uma compositora, Thaís Nader, baiana, esposa de um outro amigo meu, queridíssimo, que é músico, baixista, o Luciano Calazans. E ela fala assim, Como eu vou te dar um gelo Se cada vez te quero mais Como eu vou te dar um gelo Se eu quero é correr atrás Como eu vou te dar um gelo Se ainda sinto o teu cheiro Estou morrendo de desejo E precisando do teu beijo Como vou ficar assim distante Se eu penso em você a todo instante Como vou ser geladeira Se eu estou me queimando inteira Como vou ser geladeira Se eu estou me queimando inteira Como eu vou te dar um gelo Se cada vez te quero mais Como eu vou te dar um gelo Eu acho uma música tão feminina Linda, linda Como a gente gosta Gosta de esconder um pouco Quando a gente está amando Quando a gente está desejando Fica igual aquele joguinho Não sou muito a favor desses joguinhos não Mas o que eu acho bonitinho Eu acho Então assim, é uma música muito linda Tem várias versões Inclusive ao vivo Com a galera cantando Meus fãs adoram essa canção também E eu quero inclusive dedicar Se você me permitir, Magno Já que nós estamos numa rede Que é a que pega todo o Nordeste Eu gostaria de dedicar Essa nossa entrevista Esse nosso momento A todos os meus fãs do Nordeste Que não são poucos Meus meninos e minhas meninas De Pernambuco, Maranhão, Ceará Paraíba Muita gente vai matar a saudade sua Aqui com essa entrevista, viu? Ah, eu tenho muito, muito, muito carinho Por todos eles Graças a esses fãs fiéis Que me acompanham Me apoiam E a eles eu dedico Minha carreira E meu sucesso Nem que seja Nas redes sociais Nessa mídia alternativa Porque eles mantêm A minha voz Soando Minha voz viva Tocando por aí E então, muito obrigada Os meus fãs queridos E obrigada a você, Magno Por essa oportunidade Carla Vizek Nós aqui agradecemos Por você nos atender Nessa maravilhosa entrevista Aqui no Sextor Um grande abraço Sucesso aí em Portugal E que volte ao Brasil Também para os palcos aqui Ah, com fé em Deus Em breve Vamos ter melhores momentos Para a cultura Para a música Para o entretenimento Para as festas Depois dessa loucura Que tem sido a pandemia E aí voltaremos sim A cantar Pelos palcos do mundo E do Brasil Obrigada, meu amor Estou morrendo de desejo Estou morrendo de desejo E precisando do teu beijo Como vou ficar assim distante Se eu penso em você A todo instante Como vou ser geladeira Se eu tô me queimando inteira Como vou ficar assim distante Se eu penso em você A todo instante Como vou ser geladeira Se eu tô me queimando inteira Como eu vou te dar um gelo Se cada vez Te quero mais Como eu vou te dar um gelo Se eu quero é correr atrás Como eu vou te dar um gelo Se ainda Sinto o teu cheiro Estou morrendo de desejo E precisando do teu beijo